Anunciadas medidas para modernizar o futebol brasileiro, clubes vão poder renegociar dívidas com o setor público. Estamos construindo juntos uma grande oportunidade para todos, para os clubes, que será saudar suas dívidas e se tornarem financeiramente saudáveis. Em contrapartida, clubes vão ter de dar mais transparência nas contas e investir nas categorias de base e também no futebol feminino. E mais, termina amanhã a segunda etapa do Censo Escolar de 2014. Informações são usadas para definir políticas na área da educação. E ainda nesta edição. Frequência escolar e carteira de vacinação em dia. Saiba mais sobre as condicionalidades do programa Bolsa Família. Goiânia vai ser a 14ª cidade a receber o transporte rápido por ônibus, o BRT. 120 mil pessoas vão ser atendidas por dia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram anunciadas hoje medidas para modernizar o futebol brasileiro. As ações também dão aos clubes a oportunidade de renegociarem todas as dívidas com o setor público. Em troca, vão ter, por exemplo, que investir nas categorias de base e no futebol feminino. As mudanças fazem parte de uma medida provisória, sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A nova medida cria regras para o refinanciamento de todas as dívidas dos clubes com o setor público. Esses débitos estão em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. A presidenta acredita que o projeto crerá mais transparência ao esporte, que é paixão e símbolo nacional. Em uma iniciativa inédita, estamos propondo um programa que permitirá aos clubes superar dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, adotar boas práticas de gestão, inspiradas em experiências empresariais e nos melhores exemplos do futebol internacional. Estamos construindo, juntos, uma grande oportunidade para todos, para os clubes, que será saudar suas dívidas e se tornarem financeiramente saudáveis. Com a nova lei, os clubes de futebol vão ter entre 120 e 240 meses para quitar os débitos com a União. Nos três primeiros anos, as parcelas vão ser limitadas a um valor de 2 a 6% da receita do clube. Foi encontrada uma solução que atende à urgência que nós, clubes, tínhamos nos pontos-chave do projeto, ou seja, na adoção de medidas duras de responsabilidade fiscal, social e orçamentária e também no parcelamento das dívidas fiscais, que é extremamente necessário para boa parte dos clubes. A proposta também traz as contrapartidas. Os clubes que quiserem refinanciar as dívidas vão ter, por exemplo, que manter todos os pagamentos de salários e direitos de imagem dos jogadores em dia. Além disso, devem investir parte da receita nas categorias de base e também no futebol feminino. Medida apoiada pela presidenta Dilma Rousseff e comemorada pelas atletas. As meninas merecem esse apoio porque nós temos grandes jogadoras no Brasil e nós precisávamos desse impulso. Então agora eu acredito que o futebol feminino no Brasil vai virar realidade. Eu acredito que agora, com esse novo passo, as coisas melhorem e dê um suporte para a gente favorável na nossa modalidade. Outra contrapartida dos clubes de futebol que quiserem regularizar as dívidas é assumir o compromisso de não gastar mais do que 70% da receita bruta com o futebol profissional. Eu acho que com essas medidas a seriedade vai tornar dentro do futebol e com certeza vai melhorar bastante. Quem descumprir as regras poderá sofrer penalidades que vão de advertência até o rebaixamento do clube. Algo temido por toda a torcida. O que nós vamos ter pela primeira vez no Brasil é que se os dirigentes dos clubes agirem de má fé ou tiverem uma gestão irresponsável, ao invés de simplesmente se deixar passar, isso vai levar o clube dele ao rebaixamento, que é uma coisa que nenhuma torcida perdoa. Então a gente acha que isso vai ser a grande medida de efetividade que vai fazer com que a lei venha a valer com força para todos os clubes do país. A medida provisória que moderniza o futebol brasileiro vai ser encaminhada para a aprovação do Congresso Nacional. Segundo o ministro do Esporte, George Hilton, o texto foi elaborado por representantes do governo e do setor do futebol. 21 de março é dia internacional contra a discriminação racial. O Brasil tem adotado ações para assegurar oportunidades iguais. Entre elas está a implantação das cotas sociais e raciais que vem garantindo aos estudantes brasileiros de escolas públicas e também aos negros mais chances de ingressarem nas universidades. Até agora, 86% das instituições federais já implantaram o sistema de reserva de vagas desde a sanção da lei em 2012. Mariana estuda relações internacionais na Universidade de Brasília. Ela está no quarto semestre e entrou na universidade pelo sistema de cotas. Mariana sempre estudou em escolas públicas e se declarou negra na inscrição do vestibular. Eu acho que o sistema de cotas é uma importante ferramenta de equiparação entre uma população negra que historicamente foi cerceada dos seus direitos e que faz com que a ascensão social e econômica seja feita. Segundo o professor Nelson Inocêncio, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, cerca de 6 mil pessoas já entraram na instituição pelo sistema de cotas raciais. As cotas raciais, elas não vão mudar a estrutura, não vão modificar radicalmente a estrutura da sociedade brasileira. Mas, de algum modo, elas nos ajudam a sair desse lugar comum, que é essa suposta noção de que, como eu já disse, de que brancos têm direitos a privilégios e negros devem estar vinculados aos espaços mais indesejáveis no que diz respeito à qualidade de vida. Segundo o censo 2010 do Ministério da Educação, 31% dos universitários são brancos, 13% são pardos e 12% são pretos. Em 2012, o sistema de cotas foi reconhecido como lei. O objetivo é garantir o acesso de negros e índios a instituições do ensino superior e ajudar a corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil. Até agora, mais de 80% das universidades já implantaram o sistema de cotas. Segundo os últimos dados, nós superamos a previsão de implantação que era em 4 anos, ou seja, quase 86% das universidades já implantaram quase que plenamente o sistema de reserva de vagas para pretos e pardos. Então, isso é um avanço muito grande dessa situação. A lei das cotas garante a reserva de 50% das matrículas a alunos do ensino médio público. Essas vagas são subdivididas. Metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa e metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Para cada uma dessas condições de renda, um percentual de vagas é destinado a quem se autodeclarar preto, pardo ou indígena na mesma proporção em que essas populações são encontradas no estado onde está a instituição de ensino. Eu me imagino formada, fazendo o que eu gosto. Eu gosto de relatos internacionais, então eu desejo seguir carreira diplomática. Eu acho que entrar na faculdade foi um importante passo. O sonho nosso é que a gente possa viver em uma sociedade pós-racista sem as desigualdades raciais. A consulta pública sobre o ensino nacional do ensino médio, o Enem, recebeu mais de 36 mil sugestões para aprimorar a próxima edição da avaliação. Durante o período de 2 a 17 de março, os participantes responderam a um formulário com perguntas sobre a ampliação do banco de itens, a segurança e a aplicação da prova, além de opiniões livres sobre o Enem. As sugestões recebidas vão ajudar o MEC a criar um novo modelo de aplicação do exame que dá acesso ao ensino superior. Termina amanhã a segunda etapa de coleta de dados do Censo Escolar de 2014. O objetivo dessa fase é reunir informações como a aprovação ou reprovação dos alunos e também de transferência ou de desistência no fim do ano letivo. Essas informações são usadas para definir políticas públicas na área de educação. Os primeiros resultados do Censo devem ser divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no dia 30 de março. O preenchimento dos dados deve ser feito pelos diretores e dirigentes das escolas públicas e das secretarias estaduais e municipais de educação. Quem quiser mais informações pode acessar a página do INEP. Mais sete municípios do Paraná aderiram ao programa de aquisição de alimentos. Agora são 743 municípios e 24 estados prontos a operar o novo modelo do programa, compra com doação simultânea. Nela, os produtos adquiridos dos agricultores familiares são distribuídos às entidades da rede socioassistencial, como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. O pagamento é feito diretamente aos agricultores familiares por meio de cartão bancário. Para receber o Bolsa Família, é preciso cumprir uma série de exigências na área de saúde e de educação. São as chamadas condicionalidades do programa. Quem não segue as regras pode deixar de receber o benefício. Mas nos últimos anos, com o acompanhamento às famílias, tem caído a média anual desses cancelamentos. É o que você vê agora na reportagem de Leonardo Meira. Os pais das crianças e adolescentes que recebem o Bolsa Família precisam ficar atentos à frequência escolar dos filhos. Essa é uma das condições estabelecidas pelo governo para a família receber o benefício. Na área da educação, quem tem entre 6 e 15 anos deve manter a frequência escolar de no mínimo 85%. A família também precisa informar frequentemente o setor do Bolsa Família no município sobre mudanças de escola e de série. Uma outra exigência do Estado para pagar o benefício se refere à saúde. Gestantes, por exemplo, precisam realizar todo o pré-natal. E quem é responsável por crianças menores de 7 anos tem de manter atualizado o calendário de vacinas e fazer acompanhamento nutricional dos pequenos. A gente observa resultados concretos, objetivos, que mostram que a taxa de abandono escolar das crianças diminuiu enormemente em todo o Brasil, especialmente nas regiões mais pobres. Percebemos também que, especialmente quando as crianças vão ficando mais tempo na escola, criando hábito, a regularidade, as taxas de aprovação melhoram significativamente. As crianças estão conseguindo entrar mais no ensino médio. Para acompanhar as famílias que recebem o benefício, especialmente aquelas que deixam de cumprir as condicionalidades do programa, cada equipe de assistência social dos municípios também se vale de criatividade. Um exemplo é esse curso de balé que acontece em Osasco, aqui na Grande São Paulo. A cada gesto, um movimento para construir um futuro melhor. Aqui, os pequenos alimentam os sonhos e sabem a importância de ir às aulas para continuar no curso. É legal fazer balé. Quando eu era pequena, eu queria fazer balé, né? Aí eu vinha na TV, um monte de bailarina dançando. Aí eu falei para minha mãe que eu queria fazer balé. Aí a minha mãe foi lá e procurou. Aí ela veio aqui no céu e fez a inscrição. Aí por isso que eu estou fazendo, realizando o meu sonho. Aí eu queria ser bailarina. Eu falei para a minha avó, falei, avó, eu quero ser bailarina. Aí ela foi. Foi quase igual ao dela. Aí minha avó foi, foi, vinha na internet, ela achou aqui. Aí ela me inscreveu, eu esperei e agora estou aqui. O curso de balé estimula as crianças a não faltar às aulas e assim cumprem os compromissos do programa. O balé, ele cobra a nota da escola, cobra a frequência e o balé traz disciplina para as crianças. Com esse acompanhamento mais fino e a imposição das condicionalidades necessárias para você tirar as pessoas desse ciclo vicioso da miséria, então nós precisamos nos adaptar. A rede de saúde precisou se adaptar, se informatizar, para ter as informações sobre essas famílias. Se os filhos estão sendo vacinados, a rede municipal de educação, a questão da frequência, então precisou se adaptar a isso. Então a gente tem um acompanhamento mais de perto hoje. Como é que essas famílias estão? Por que não está indo para a escola? Por que a criança não está indo? Em todo o país, o resultado da frequência escolar de mais de 15,5 milhões de alunos beneficiários do programa em outubro e novembro do ano passado mostra o impacto positivo do Bolsa Família. Mais de 96% dos estudantes cumpriram a carga horária mínima exigida, o segundo melhor resultado desde 2005. No primeiro registro de descumprimento de condicionalidades, as famílias recebem uma advertência. A partir do segundo descumprimento, estão previstas outras sanções. Bloqueio do benefício por um mês, suspensão por dois meses e até mesmo cancelamento, em caso de descumprimentos cumulativos no prazo de um ano. Mas com o maior acompanhamento do poder público e ações criativas, como a oficina de Osasco, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a média anual de cancelamentos dos benefícios no país caiu de 30 mil famílias para 200 em 2014. O poder público agora está mais perto das famílias, está mais comprometido com as famílias, está mais atento. Depois da nova portaria do final de 2012, nós tivemos centenas de casos a cada período, né? Porque nós temos cinco períodos ao ano de repercussão das condicionalidades. E agora, nesse último período, de março de 2015, nós temos apenas 44 casos. E o prazo para atualizar o cadastro do Bolsa Família referente a 2014 vai até amanhã, dia 20. As famílias que não atualizaram os dados no ano passado já estão com o benefício bloqueado. E caso não prestem as informações até sexta-feira, vão ter o pagamento cancelado a partir de abril. Desde o início do ano passado, as famílias estão sendo convocadas com mensagens escritas no extrato de pagamento do benefício. Para atualizar as informações, o titular do cartão de pagamento do programa deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade. É preciso levar documentos pessoais e dos familiares, como carteira de identidade, certidão de nascimento das crianças e carteira de trabalho ou de habilitação. Cinco municípios no Espírito Santo e sete em Minas Gerais estão em situação de emergência por causa da estiagem e da seca. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para o envio da ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do cartão de pagamento de defesa civil. A adesão é feita pela Prefeitura. Para acessar a lista com os municípios afetados, acesse a página que aparece aí na sua tela. Os microempreendedores individuais vão poder emitir o documento de arrecadação do Simples Nacional nos terminais de autoatendimento do SEBRAE. Para a emissão, basta informar o número do CNPJ e o mês que se pretende pagar. Mais informações no site da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Uma ajuda para os pais supervisionarem os jogos que os filhos usam em smartphones e tablets. O Google Play aderiu essa semana ao sistema IARC, um mecanismo internacional de classificação do qual o Brasil faz parte. Com ele, os desenvolvedores e as lojas virtuais fornecem aos consumidores uma classificação confiável, legalmente válida e feita sob medida para a cultura de cada país. Como muitas crianças, Henrique Masalha é um grande fã de videogame. E os jogos online permitem que o estudante use vários aparelhos, inclusive o tablet, para brincar com amigos e familiares. A mãe de Henrique apoia o interesse do filho, mas acha importante que exista um controle para o tipo de conteúdo que ele pode acessar. É mais uma orientação que a gente tem, né? Que a priori a gente já pode olhar se aquele jogo é ou não adequado para determinada idade. Então, muitas vezes o Henrique, meu filho, pede, ó, esse jogo é legal, deixa eu baixar. Eu falo, deixa eu ver como é. Então, aí se já tiver uma indicação, ah, que é para maiores de 18, a gente já faz um filtro, né? Henrique não se importa com a vigilância. A participação dos pais tem uma grande vantagem. Para elas verem o que eu faço, para a gente se ver, para a gente fazer, construir juntos, entende? É muito bom. A tarefa de supervisionar os jogos dos filhos em smartphones e tablets ficou mais fácil. O Google Play, líder de mercado na venda desses aplicativos, passou a fazer parte de um sistema internacional de classificação indicativa, a Coalizão Internacional de Classificação Etária, chamada de ARC. O Ministério da Justiça, representando o Brasil, é um dos fundadores desse sistema. 90% dos smartphones vendidos no país usam aplicativos da empresa. A ferramenta agiliza a avaliação dos jogos. Depois que o desenvolvedor fornece as informações do aplicativo para o sistema, ele já recebe todas as classificações necessárias em, no máximo, 10 minutos. Outra vantagem é que a informação indicativa acessada pelos pais fica mais segura. Quando um conteúdo, qualquer aplicativo, ele é oferecido por uma loja eletrônica, e passa pelo sistema ARC, nós temos a confiança da informação que está sendo prestada, porque ele passa por uma análise, portanto, do modelo de classificação brasileiro, e ao mesmo tempo, se há qualquer nível de necessidade de controle dessa informação, cinco órgãos de classificação monitoram e supervisionam essa informação. Goiânia vai ser a 14ª cidade brasileira a receber o transporte rápido por ônibus, o BRT. Hoje foi assinada a ordem de serviço para dar início às obras. Após a assinatura, o consórcio responsável tem até 30 dias para começar o trabalho. Considerado o maior investimento em mobilidade urbana em Goiânia, o BRT, quando pronto, vai ter capacidade de transportar 120 mil passageiros por dia. A previsão é que a obra seja concluída no final do ano que vem. Para os goianos que usam transporte público, a expectativa é de ter um serviço melhor. Quando desafoga o trânsito desse tumultar, com certeza vai melhorar. Mais conforto ao usuário. O novo sistema de transporte vai ligar a região norte e a região sul da cidade, e a ideia é justamente dar mais fluidez ao trânsito goiano, além de mais conforto aos passageiros. Vai beneficiar com um transporte de qualidade, pontualidade, regularidade, ônibus confortáveis com ar-condicionado, né? E com a infraestrutura que está sendo feita, nós vamos eliminar vários cruzamentos secundários e na maioria dos cruzamentos onde forem semaforizados, os ônibus terão preferência. O BRT vai contar com 28 ônibus articulados e 65 convencionais, que vão atender 148 bairros da capital e de Aparecida de Goiânia, cidade vizinha à Goiânia. Vão ser 39 estações e 6 terminais. O trecho terá quase 22 quilômetros e os veículos vão trafegar com o dobro da velocidade atual. Esse aqui é um dos trechos onde vai passar o BRT na região sul de Goiânia. O valor total da obra é de 340 milhões de reais. Desse valor, 210 milhões são do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia que marcou o início das obras. Ela assinou a ordem de serviço e afirmou que o BRT vai permitir que os goianos utilizem melhor boa parte do tempo que hoje é gasto no trânsito. Um transporte rápido significa que você domina o seu tempo, que você pode usá-lo para a cultura, para o lazer, para ficar com a sua família, como todo mundo já disse. Mas, sobretudo, é um controle que cada cidadão e cada cidadã tem. E a presidenta Dilma Rousseff anunciou que as obras do pátio e da pista do Aeroporto Internacional de Goiânia vão ser retomadas no dia 6 de abril. A meta do governo é que elas sejam concluídas até novembro deste ano. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou ainda sobre a importância do diálogo e da democracia. Nós temos obrigação de respeitar a democracia. E como é que é a democracia? Direito de todos falarem, todos se manifestarem. Porém, também direito, direito a todos serem ouvidos. Por isso, eu peço tolerância e peço uma outra questão. Diálogo. Porque o diálogo implica que a gente olhe o próximo, aquele com quem nós dialogamos, como uma pessoa igual a nós. Que a gente tenha a humildade de nos colocar a nível de todos e não nos acharmos nem melhor, nem pior do que ninguém. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto